Os especialistas defendem uma sociedade preparada para enfrentar os incêndios e evitar que se transformem em tragédias. Um grupo de trabalho que inclui investigadores que elaboraram um relatório de Petrócon Grandes dizem que há incêndios que não é possível controlar e por isso mesmo é preciso organizar o território para que estes não ocorram. Foi o pior ano de incêndios desde que há memória. Vidas perdidas, casas destruídas e mais de 5 mil hectares de área ardida. O fenómeno dos fogos extremos é estudado desde 2005 pelo projeto FireExtre que pretende arranjar formas de prevenir e ensinar a população a enfrentar estes fenómenos. Estes fogos, vamos lhe chamar extremos, têm vindo a ser muito mais frequentes e a ter consequências muito mais importantes. E portanto nós propusemos este projeto que tem como objetivo uma abordagem multidisciplinar. Nós sabíamos que isto iria acontecer, nunca pensamos, é com a dimensão que efetivamente teve em 2017. Portanto nós sabíamos que essa realidade já tinha dado sinais da sua existência. É importante perceber que fogo extremo, como aconteceu em Petrócon, não é sinónimo da tragédia e que é preciso aprender com a história dos sobreviventes para que não se volte a repetir um número tão dramático de vítimas. Das 65 vítimas mortais, apenas 4 morreram em casa. E essas 4 tinham algum tipo de problema, ou de mobilidade, ou de saúde, o que as levou a manterem-se. Era um casal de 80 e muitos anos, portanto tinham dificuldades em mover-se. Nas áreas que foram atingidas pelos incêndios intensos de 2017, não morreram todas as pessoas, pois não. E as pessoas tiveram o fogo na aldeia, tiveram às vezes o fogo, as chamas a passar por cima da sua casa. E elas não morreram. Então é preciso perceber porquê. Então é preciso perceber que é possível sobreviver. Além das medidas preventivas há muito, apregoadas, é preciso agora que a terra ardeu, estudar a evolução desses terrenos, perceber o que aí vai nascer para que a história não se repita. Sabemos onde é que estão localizados os territórios todos que herderam e infelizmente nos próximos 2, 3 anos esses territórios estão defendidos por natureza. Mas, à margem desses territórios que herderam, há outros que infelizmente estão em condições de herder. E o nosso trabalho que permite fazer é identificar quais são as zonas mais vulneráveis. A missão aqui é tirar Portugal da linha da frente da Europa como país com mais ignições e deixar a população consciente de que é impossível evitar os incêndios, mas é possível coexistir com o fogo, sem repetir a triste história das tragédias.